Hoje é um dia especial. Queria saber se, tipo, sei lá, vocês gostariam de inaugurar os dates do túnel. Óbvio. Vocês querem? Hoje é dia de date do shipper. Então, assim, muito importante. Vocês sabem que a missão de vocês é tipar alguém daqui com alguém de lá. Alguém tá preparado já pra fazer essa escolha? Eu quero. Mas assim, pode votar, pode escolher, mas quem manda é o túnel. Eu confio em você. Quem manda é o túnel? Me ajuda. Fala, túnel, quem é o primeiro shipper? Ai, meu Deus do céu. Tá ouvindo, pai? Tá vindo. Tá vindo escrita. Oi, Vinícius. Não, respira fundo. Tem alguém que você já observou e falou assim, Bruno, acho que vai gostar. Vai, Vinícius. Vai, Vinícius. Vai, Lourão, vai. Vai, Lourão. Escolhi a Dani porque a gente... Quando eu vendi o peixe do Bruno, a gente meio que conversou e ela falou que gosta de louro e tal. Ela falou, ó, então você me manda e eu te mando. Então a galera já esperava que seria ela e ela também. O que você ouviu do Bruno te agrada? Pô, pra cacete. Eu já queria pular aqui. No primeiro date vale tudo? Tem alguma coisa que você não faria? Não. Eu faria tudo. Que sabor! Que delícia! Ainda se for como o meu nosso amigo Vini falou. Eu acho que o Vini vendeu super bem o peixe do Bruno. Porque eu fiquei super empolgada e curiosa ao mesmo tempo, né, pra conhecer. Vocês já estão cansados que querem que eu vá embora? Não! Tenta que eu me puxo uma cadeira. Cara, então, não. Sabe o que que é? Que eu não ia, pô, ai, nossa, me arrumar toda e tal, essas coisas de cabelo, maquiagem, pra vir só pra uma pessoa escolher alguém. Caralho! Que loucura! Que loucura! Acabado! Vamos pra um segundo dentro? É isso! Vamos ver! É por isso que eu tô aqui! Vamos pro segundo, Chipe! Bora! 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 Túnel! Quem é o segundo chipper de hoje? Vai! Ficou nervosa. Ficou nervosa. Sentiu uma tensão. Muita! Acho que eu vou mandar o Vini. Ui, o Vini? Vai mandar o Vini? Acho. Acho. Tô bom, pai. Vem cá, não, calma. Você não fez um teste drive pela casa ou o gosto de vocês não tem nada a ver? Não tem, mas acho que o Vini, o Vini. Eu escolhi o Vini pra Isa porque ele é bonito, ele é malandrão, alto, do jeito que ela gosta. Tô amiga lá com ódio de você agora. Tô amiga lá com ódio de você agora. Segunda vez que eu entro nessa casa e tô presenciando ao vivo uma crise de ciúme. Amiga, mas é porque... Gente, mas... Pelo amor de Deus, não. Não, não tem ciúme aqui. Mas gente, não tô com ciúme. Pô, tem até vida. Chama de vida, um homem de vida. Chama de vida. Mas é minha vida, pô. É minha vida. Minha vida aqui. Vai ser amor, bebê. Não tem como. Aí depois é uma florzinha, tá? Exatamente, pô. Gente, por favor, né? O experimento é de vocês, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá? Fiquei super animado. Quero conhecer a mulherada de lá também pra saber como é que é o beijo, saber como é que é o cheiro, apegado. Se vai bater, se não vai. Lari, se tivesse, assim, outra pessoa que mandava, você mandaria? Tá, acho que eu mandaria o Paulo. É Paulo, Paulo também. É Paulo, você mandaria o Paulo? Peraí, mas ele é alto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é baixo. Não, mas... Qual é a altura dela? Qual é a altura dela? 1... 1,56. Pô, mas 1,70 é alto pra ela. Vocês são competitivos? Geminiano, né? Os dois são competitivos? Então vamos mandar os dois, Lari. Vamos! Vamos! Vamos nós dois. Para ela ficar feliz. Isso não acontece comigo. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Bora. O cara tem a altura, mas eu tenho a lábia. Não, peraí. Como é que vai ser isso? Ai... Qual vai ser a graça se eu te der spoiler antes da hora? Então, vamos lá. Tchau, tchau.